O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o FIFA 21 e sobre o PES 2021. Várias notícias já estão saindo sobre ambos os jogos e a gente já tem como ter uma ideia do que nos espera. E é claro que não é boa coisa. Bom, a notícia do momento é que o Pro Evolution Soccer não vai ser uma versão completa. Não vai ser um jogo como foi o PES 2020, o PES 2019. Ele vai ser uma atualização que você vai pagar, ainda não se sabe o valor, para que você receba uma atualização ou desatualização. Porque já se sabe que a Konami perdeu as licenças da Inter de Milão, que era um time bem maneiro de se jogar, e também perdeu a licença do Milão. Então você vai pagar para que você tenha ali os seus uniformes e estádios desatualizados. A Konami, ela deve fazer mais ou menos a mesma coisa que a EA faz, que é entrega o mesmo jogo, com algumas pequenas correções na jogabilidade, mudando os menus, mudando algumas features das ligas, algumas coisas assim. E você tem ali no final de contas um PES 2020 2.0, alguma coisa nesse nível. Enquanto a partida, a gente tem a EA, que vai entregar muito provavelmente o mesmo jogo que vem entregando, desde o 17, ele 17, 17.1, 17.2, 17.3, todos os Fifas foram muito parecidos. É lógico que eu acredito que o 2020 seja melhor do que os outros, mas as mudanças foram muito pequenas, por R$300. A EA aumentou o preço dos seus jogos. Eu sou um cara aqui que tem defendido nas redes sociais o aumento do preço dos jogos, quando a gente vê grandes produções, como por exemplo, o The Last of Us. No caso do FIFA, não, cara, é para aumentar ou ele depende do jogo, né? Não é todo jogo que você vai aumentar. E a Electronic Arts, ela vem aumentando, aumentando e aumentando o preço do FIFA, um jogo que não muda praticamente nada, para zerar o ultimate na galera, fazer a galera gastar ainda mais dinheiro e movimentar aquele mercado bizarro de microtransações que a galera adora. Então, entre a honestidade da Konami de falar assim, olha, nós vamos entregar para vocês o mesmo jogo, né? O próprio PES 2020, ele já foi um jogo muito mais barato, pelo menos no PC. No PC, ele custava R$100, né? Custou menos do que o PES 2019. Então, a Konami, ela entregou ali, ó, não, a gente vai dar isso aqui para vocês, vai ter algumas correções, vai mudar algumas coisas, algumas licenças novas vocês vão ter, algumas vocês vão perder, como é, infelizmente, normal. Alguns times temam em fechar esses contratos de exclusividade, seja com o FIFA ou seja com o PES, e a gente vai ter aquilo ali, né? Uma mudança pequena. E a gente tem, do outro lado, a EA, que vai prometer trazer um jogo incrível, com mudanças incríveis e blá 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 blá, e vai entregar o mesmo jogo e cobrando um absurdo. E qual jogo vocês acham que vai vender mais, que a galera vai comprar mais, que vai ter mais hype? É óbvio que vai ser o FIFA. Eu também tenho defendido no canal que as empresas deveriam estar focando nos jogos de nova geração. E a minha ideia, é óbvio que é uma ideia totalmente imbecil, um cara que não está dentro do mercado, era que as empresas deveriam atrasar o FIFA e o PES e lançar, em dezembro, talvez, já a versão de nova geração. Só que isso não vai acontecer. Eles vão lançar a versão 2021 agora, e depois, lá no meio do ano, talvez um pouco antes, ou até no mesmo tempo, né? Eles vão lançar a versão nova, porque eles estão trabalhando já na versão nova, e a Konami, a decisão da Konami deixa isso claro. A decisão da Konami deixa isso claro. Eles não estão fazendo o 2021 agora, porque provavelmente eles estão trabalhando já na nova geração. 2021, né? O 2022, no caso. E a Konami soltou um clipe do grande Messi, não o Real Engine. Algumas notícias diziam que era o motor gráfico que ia ser mudado. Eu acredito que seja um erro de tradução ou não foi especificado, mas existe uma diferença entre o motor gráfico e o motor de jogo. O motor de jogo, a Unreal é ambos, né? Mas o motor de jogo, ele é responsável por várias outras coisas além do gráfico, como, por exemplo, o controle, a jogabilidade, física, som, rede. Então, eu acredito que seja tudo migrado para a Unreal Engine. Só que isso não quer dizer que a gente tenha novos movimentos, porque isso tudo pode ser importado, né? Os caras já tem os modelos deles lá, eles fazem a importação daquilo ali. Então, não é uma coisa que a gente tenha que esperar grandes mudanças, esperar grandes novidades. Talvez mais por esse tempo que eles estão tendo para desenvolver o jogo, em vez de um ano, dois anos, do que na mudança da engine em si. Por exemplo, a Electronic Arts, ela mudou para a Frostbite, né? Mudou da Ignite para a Frostbite, e não teve tanta mudança assim, né? Nem mudança gráfica, e muito menos mudanças de movimentação e tal, novos movimentos. Não teve nada disso. Então, não esperem grandes coisas por conta da mudança do motor do jogo. A gente pode esperar alguma coisa assim por conta desses dois anos de desenvolvimento. Então, nesse momento, me parece que a Colômbia está sendo muito mais justa e honesta com a EA. A EA, ela já largou de mão, filho. A EA quer saber de vender microtransação, boneco morto, de ficar vendendo pack, essas paradas aí, botam um monte de ex-jogador naquela porra lá, que eles estavam cagando para os ex-jogador. O Robin G.A. vi como legend, mas como não virou a legend, voltou com 82. Então, a EA, ela está focada, única e exclusivamente em vender. Vender, vender. E a gente pode ter uma esperança de um jogo de futebol minimamente decente, como é o PES 2020, no caso da Konami. Agora, o PES 2020, ele tem um sério problema de jogabilidade. É um sério problema de jogabilidade. Alguns dribles não funcionam, os dribles são muito lentos, os dribles tem um delay, é difícil de você dar uma arrancada, alguns movimentos são incrivelmente bonitos de se ver, algumas jogadas são incrivelmente bonitas, e algumas são incrivelmente bizonhas. Então, o PES, ele tem ainda vários defeitos, né? E talvez o pior defeito do PES seja realmente a inteligência artificial. Jogadores que marcam errado. E a gente já falou disso tudo aqui no canal. Só que eu decidi dar uma chance, a um modo que é muito popular, mas não tem o apoio da galera que é maior, dos maiores canais, não tem o apoio dos pro players, né? Bom, da onde menos espera é dali mesmo que não sai porra nenhuma, então eu já não espero mais nada de ninguém. Que é o modo 11 versus 11, ou a gente tem jogado mais 11 versus a CPU lá na Twitch, a galera que é Prime, a gente montou um time, e cara, eu vou te falar, não tem coisa melhor, não tem coisa melhor do que você jogar daquela forma, cara. Se a galera fosse unida, se tivesse uma liga, imagina que tivesse uma liga de 11 versus 11, que tivesse um apoio, realmente, e imagina que isso não partisse de clube de futebol, não partisse, partisse da galera, realmente que joga, né? Eu sei que devem existir campeonatos, aí, campeonatos secretos, um monte de comunidade desconhecida, né? Mas eu queria realmente que existisse algo maior, algo maior, desse modo, porque é realmente muito maneiro você jogar 11 versus 11, e outra coisa, no manual, não vem de, cara, de assistência pro player, não, cara, não vem de assistência pro player, não, porque fica ridículo. Então a gente tem jogado lá, e você se sente realmente, cara, num jogo, às vezes você passa o jogo inteiro sem tocar na bola, né? É a mesma coisa como você tá jogando, e teu time tá mal, você não toca na bola, ou você joga mal, o outro jogo você arrebenta, as coisas acontecem, e você se sente realmente na pele daquele jogador ali. É muito, 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 muito maneiro. E eu não consigo entender, eu não consigo entender que as pessoas passem jogando FIFA, que é uma porcaria a gameplay, né? Quando a bola rola, é uma merda, aquele modo de ficar comprando as porra lá. Mas a galera fica comprando o jogador o ano inteiro, o ano acabou, e eu não consigo entender como os caras ainda não tiveram todos os jogadores que eles querem, né? O cara tá com o Ronaldo, depois eu troco o Ronaldo pelo Cristiano Ronaldo, aí depois eu troco o Cristiano Ronaldo pelo Messi, aí depois o Neymar é melhor do que o Messi, então fica aquela porra ali, os caras ficam o ano inteiro jogando aquela porra, e ninguém me responde que diabos se ganha vencendo aquela porra daquela Weekend League. e eu não consigo entender todo sábado, o Neymar tá lá Weekend League, 23, 23, 30 a 0, não sei o que, eu não consigo entender, cara, eu não consigo entender, é uma merda aquilo ali, é uma porra, não dá pra entender, cara, é uma perda de tempo do caralho, e porra, quando a gente, eu tenho certeza absoluta, cara, absoluta, quando eu ligo o Pro Evolution lá, só que aí bota o 11 contra 11, caralho, a galera se diverte mais, cara, todo mundo, todo mundo, e as pessoas estão presas naquilo que as próprias empresas querem que elas fiquem presas, né, que é o cara fica ali, comprando pack, movimentando aquele mercado, jogando aquele jogo horrível, se estressando, que tem delay, que não sei o que, cara, jogando o Pro Evolution aqui, caralho, não tem delay, um servidor no PC, não sei no PS4, servidor no PC em São Paulo, não tem delay nenhum, nenhum, o jogo é liso, 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 e você joga 11 pessoas, contra 11 pessoas, quando a galera aprende a jogar, fica muito maneiro, cara, muito maneiro, e nego, fica preso, naquela porra, daqueles, desses modos idiotos, tanto do Pro Evolution, quanto do MyClub, cara, os dois, são dois modos horríveis, esses modos, online, né, de competição online, para mim, estão destruindo os jogos, cara, porque todas as atualizações, todas as versões, são focadas nessas porcarias, você não vê melhoria no gameplay, no gameplay, fica cada vez mais fácil, mais automático, que é para atrair mais pessoas, né, e nego, não, tá bom para caralho, toda vez que lança um jogo, é o melhor jogo de futebol do mundo, e o cara fica um ano naquela porra ali, o cara não gosta daquela merda, o cara não aguenta mais aquela merda ali, mas o cara tá lá jogando, que ele tem que fazer live, que ele tá ganhando dinheiro, que ele tem viagem, não sei o que, tem o caralho, cara, existe, existe, um outro modo, que é um milhão de vezes, mais legal, e que se tivesse o apoio, né, de grandes canais, eu chamei o Rodrigão FC, para jogar uma contra, né, ele arrumou a galera, só que a gente não tinha visto, que era um videogame diferente, né, eu tava fazendo no PC, que a minha galera joga no PC, e ele tava fazendo do PS4, mas cara, eu convoco a cada canal, porra, montar o seu time, filho, cada canal, monta o seu time, né, vamos dar um jeito de botar as partidas contra, eu falei com o Mu Pro, também, vamos botar aqui o time do Baltar, contra o time do Mu, porra, vamos começar, a trabalhar essa porra, cara, essa merda de weekend de ligas, essas porra aí, foda-se essa merda, cara, caralho, o Kaká, se todo, 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 no final de semana, ele faz 30 a 0, naquela merda, ô Kaká, cadê você na porra do Mundial, cara, o que que tu ganha naquela porra, o jogo é uma merda, cara, teu time tá cheio de jogador, outro dia, tu tava jogando com o Gattuso, cara, que é 95, vai, porra, o Gattuso não era nem 70, quando jogava, cara, Gattuso não é melhor que o Yuri, do Fluminense, e nego tá lá, jogando naquela porra, cara, então, galera, atualização do PES, a gente entende, né, a EA vendeu o FIFA por 300, a EA é uma empresa um milhão de vezes maior do que a, do que a Konami, então a EA vai vir com a desculpa de que o FIFA é atualizado, que não sei o que, vai cobrar os 300 reais, vai vender pra caralho, no outro ano, talvez ela venha com essa engine nova, que ela já mostrou também, que é uma atualização da Frostbite, eu não consigo entender, a EA parece que tá sempre querendo enganar os outros, e a Konami dessa vez foi muito mais honesta, ó, a gente vai entregar isso aí pra você, não vai ter Lukakão, aliás, vai ter Lukakão fake, vai ser isso aí, e no ano que vem, talvez venha a novidade, eu espero que tenha algumas correções na jogabilidade, mas o PES, pra você jogar nesse modo 11 vs 11, cara, já é muito maneiro, e eu peço aqui, isso aqui é um pedido que eu tô fazendo pra todos os canais, cara, pega a sua galera, monta o seu time lá com os melhores, e pô, vamos jogar contra um ou outro, cara, um canal divulga o outro, a galera cresce junto, tem um monte de cara de PES aí com um canal minúsculo que não tem chance, tem um monte de cara, porra, com um canal de FIFA aí com trocentas pessoas que não aguentam mais jogar aquela merda, não aguentam mais jogar aquela merda, nem a porra do modo 11 vs 11 do FIFA é maneiro, cara, então, isso é o que eu tenho a dizer por enquanto do FIFA 21 e do PES 2021, eu quero que vocês deixem aí os seus comentários abaixo, eu não joguei o FIFA, não joguei o FIFA 19, não joguei o FIFA 20, acho que o jogo continua ruim, acho que todos os modos online desses aí de competição uma merda, assim como o do PES, mas eu tenho me divertido bastante, inclusive eu queria jogar muito mais o PES, esse modo 11 vs 11, e recomendo até que a galera do FIFA tente, até a galera do FIFA tente, pega um jogador lá que tu gosta, bota o time, chama a tua galera, que quando a galera aprender a jogar, no início é uma pica, mas quando a galera aprender a jogar, cara, é a melhor coisa que tem, um grande abraço a todos, até a próxima.